Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Gente, seguinte, eu já tô aqui no carro, porque no vídeo de hoje a gente tem um mistério extremamente importante pra descobrir. Basicamente, não é aqui em casa, onde eu tô agora é lá na Mansão Elo, então por isso que eu tô aqui no carro, né? A gente vai pegar o carro, vai lá pra Mansão Elo e eu vou tentar desvendar esse mistério. Eu percebi pelo mapa, eu não vou colocar aqui a imagem do mapa, porque senão vai revelar a localização na Mansão Elo, mas eu percebi, olhando de cima do mapa, que tem um lugar na Mansão Elo onde a gente nunca viu, a gente nunca explorou, nem eu, nem o Reinaldinho, nem ninguém, entendeu? E esse lugar parece ter algumas coisas bem interessantes, tá? Eu não sei, eu só vou saber quando eu olhar, né? A missão agora é ir até a Mansão Elo e tentar desvendar esse mistério. Ir nesse lugar misterioso e ver o que que tem lá. Galera, cheguei aqui na Mansão Elo e é o seguinte, eu lembrei que eu esqueci de pedir vocês pra deixar o like, né? Então deixa bastante like nesse vídeo, que esse vídeo, assim, eu vou revelar alguns mistérios aqui da Mansão Elo, tá? Primeiro mistério que eu vou ter que revelar aqui da Mansão Elo. Tem muitos lugares onde as pessoas, normalmente você, o público, vocês aí, né, o público, não sabem o que que é aqui na Mansão Elo, nunca viram. A gente sabe, não é um mistério pra gente, mas pra vocês é um mistério. Então alguns desses lugares eu vou revelar pra vocês. Outros, a gente também não sabe o que tem dentro. Então, assim, tem muito mistério aqui na Mansão Elo, que se vocês quiserem, eu posso trazer vários vídeos revelando esses mistérios, tá? O primeiro mistério é dentro desse lugar estranho aqui, tá? Esse lugar, galera, nada mais é do que... Ai, não tá aberto. Tá, tá aberto sim. Ó, se abrir aqui, esse lugar é basicamente um canil, né? Onde tem algumas coisas ali e tudo mais. Eu não sei se vocês já viram esse lugar, mas é isso, ó. É um canil, fica aqui atrás da quadra de futebol. Aqui tem a quadra, os lugares que vocês já conhecem, inclusive o céu tá bem bonito hoje, hein? Meu Deus. Tem esse lugar, que realmente aqui é um mistério até pra mim, tá? Tem três portas. Eu imagino que seja a casa do caseiro, né? Porque... Normalmente quem tem uma casa grande desse jeito, às vezes tem um caseiro pra cuidar de tudo e tudo mais, porque senão a pessoa ia enlouquecer, né? E aqui, eu imagino que seja onde o caseiro poderia ficar, morar ou até passar uns dias, passar a semana inteira, não sei. Eu imagino que seja isso. Ainda não entrei, ainda não sei como é lá dentro. Se vocês quiserem, no próximo vídeo eu posso tentar entrar ali e ver o que que tem, né? Tentar revelar esse mistério. Não sei, vai que tem alguém ali dentro agora e... Será? Será que tem alguém ali dentro? Eu não sei. Será que é mais de uma casa? Não sei, vamos ver se tem uma porta aberta. Ai, meu Deus, não sei se... Não, aqui tá trancada. Vamos ver essa aqui do lado. Aqui tá trancada também. E essa aqui. Meu Deus, uma aberta, por favor. Não, tá trancada também. As três portas estão trancadas, galera. Eu não sei se às vezes deixam a chave aqui em cima. É, aqui não vai dar pra entrar agora, porque precisa de alguma chave. Eu não tenho essa chave, eu teria que tentar conseguir essa chave ainda pra tentar abrir. Mas tudo bem. O lugar onde eu vou mostrar nesse vídeo não é ali e nem mesmo no Canil. É um lugar que, assim, eu acho que nem mesmo a galera aqui da Elo sabia que existia. Não liga pro barulho de obra não, galera, porque tá tendo obra na casa aqui do lado. Mas ó, vocês tão vendo que ali tem um muro onde leva pra rua, né? Inclusive, acabou de abrir o portão ali, ó. Eu não vou nem mostrar pra não mostrar a rua, né? Porque senão revela a nossa localização. Mas olha que interessante. Basicamente, o lugar que eu tô falando pra vocês é aqui, ó. Tem um muro que leva pra rua. Ali é onde fica o segurança. E aqui é basicamente o lugar. Vocês tão conseguindo perceber que atrás desse muro tem algum lugar escondido? Olha isso. Eu não sei se vocês tão conseguindo perceber. Normalmente, quando alguém chega aqui, nem percebe. Porque é uma parede, como qualquer outra, entendeu? Só que, olha isso. Olha que estranho. Olha o que eu percebi. Tem um poste. Um poste que tá aqui dentro. E tá antes do muro da rua. Olha isso. Vocês conseguiram ver que ele tá aqui dentro da Canção Elo? Eu não entendi nada. Eu vou tentar chegar até lá. Aqui eu tô vendo que tem uns lugares que às vezes dá pra gente enfiar o pé, tá vendo? Dá pra enfiar o pé aqui. Botar a mão aqui, mais ou menos. Colocar o outro pé. Ai, meu Deus. Eu não sei fazer rapel não, galera. Então vai ficar meio difícil pra mim. Pera aí. Segurar. Daqui. E subir. Não, galera. Eu não tô conseguindo fazer isso não. Calma. Será que tem algum lugar que seja mais fácil de subir? Eu vou tentar colocar a câmera e tentar gravar o que tem por cima. Aí vocês vão ver e eu não. Mas tudo bem. Pelo menos vocês vão saber o que tem. Depois eu vejo na gravação. Vocês tão conseguindo ver? Vocês tão conseguindo ver alguma coisa? E aí, galera. Vocês conseguiram ver alguma coisa? Ó, comenta aí embaixo. Comenta aí. O que vocês conseguiram ver? Eu não consegui ver nada. Eu posso tentar também subir nessa árvore e subir até ali, né? Mas se bem que subir nessa árvore... Vai ser a mesma dificuldade de subir ali. Meu Deus do céu. Tá bem difícil, viu? Pera. Pera, aqui do lado. Dá pra passar por aqui, galera. Caraca. Olha isso. É um lugar abandonado. Deixa eu ver do outro lado se dá pra entrar também. Às vezes aqui do outro lado também dá pra entrar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Uma entrada... Tem também. Tem uma entrada aqui também. E aqui é mais fácil ainda. Caraca. Olha isso, galera. Tem o poste. E tem um negócio aqui de energia. Eu não vou também. Vai ter a loucura de encostar num negócio desse, né? Não vou nem mexer em nada. Tô só mostrando. Olha isso. Tem um quadro de energia aqui atrás, ó. Caraca. Será que aqui é o lugar onde chega a energia na casa? Deve ser o lugar onde chega tudo. Energia, internet. Caraca, eu ficava escondido esse tempo todo. Olha isso, galera. O poste da rua fica dentro da Hello House. Olha isso. Muro pra rua. E o poste fica dentro da Hello House. Eu acho que esse poste, inclusive... Nenhum cachorro nunca usou ele como banheiro. Porque ele fica aqui dentro. Caraca. Tá, enfim. Descobrimos, então, como é ali o lugar secreto da Hello House. Inclusive, tem outro lugar aqui que eu quero ver. Que é a sala do segurança. Como ele não chegou ainda, eu nunca vi como é aqui dentro. Tem uma janelinha aberta aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, que é o banheiro dele. Ah, que é o banheiro do segurança. Deixa eu ver isso daqui. Ah, ele fica dentro dessa salinha. Nossa, que legal, mano. Tem vários lugares aqui na Hello House que eu vou descobrindo a longo do tempo. Ali a gente já viu que é um lugar onde fica a energia. Mas, olha, entrando, não dá pra saber que ali é um lugar desses. Não dá pra saber ali. Parece um muro normal. Todo mundo entra. Ninguém nem conhece esse lugar. Que da hora, mano. Basicamente, o lugar secreto que eu queria mostrar pra vocês. Porque eu também ia descobrir junto com vocês. Eu não sabia que era aquilo. Então, eu descobri junto com vocês. O lugar secreto era aquele. Se vocês deixarem bastante like e comentarem assim, ó. Continua trazendo os lugares secretos. Eu posso trazer outros lugares secretos. Inclusive, tentar arrumar uma chave. Ou algum jeito de abrir aquela porta. Daquelas três portas misteriosas que tem ali embaixo. Porque eu quero descobrir o que tem lá dentro. Vai que alguém deixou. Imagina se alguém deixou algum maleta cheio de dinheiro ali dentro. Meu Deus do céu. É ali que eu quero entrar, entendeu? Então, faz o seguinte. Deixa bastante like e comenta aí, tá? Comenta que quer que eu continue trazendo esses vídeos de mistérios. Que eu posso trazer pra vocês. Fechou? Enfim, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Não deixe de me seguir no Instagram também. É arroba Brenner. E de se inscrever também no canal da Natália. Tá aí na descrição. O primeiro link na descrição. É o canal da Natália. Entra lá. Vocês vão curtir bastante os vídeos que ela posta. Ela posta muito vídeo comigo também. E muito vídeo interessante. Fechou? Então é isso, galera. Um beijo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti